Se está agora, camisa 99. 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 E com a imagem da vitória do Santos ontem. O Santos venceu nos pênaltis, o Palmeiras. Está na final do Campeonato Paulista. Para a alegria do Marquinhos do Cartório. Para o Quirino Neto. Para o Osmar. Para o Tominho da Caixa. Para toda a galera Santista. Felizes da vida. Para o Renatinho Mélio do Bairro da Quaresma. Todos os Santistas e Itapeningano que estão felizes da vida hoje. Com o Santos ontem. Que venceu nos pênaltis. Um jogão ontem. O Santos vencia por 2 a 0 até os 41 minutos. O Palmeiras achou dois gols. E levou a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis o Santos foi mais feliz. E venceu o Palmeiras. E reservando o seu lugar na grande final do Palmeiras-Oldaques. O Corinthians perdeu nos pênaltis para o Aldaques também. A gente vai falar da sensação do campeonato. Que é o Aldaques. Aldaques sensação no campeonato. Aí vai se unir agora São Paulino, Palmeirense e Corinthians. E vão torcer todo para o Aldaques. Então aí a torcida do Aldaques vai aumentar nessa final. Mas o jogo do Corinthians foi um jogão dos melhores jogos aí do campeonato. E o Corinthians empatou 2 a 2. E o Aldaques nos pênaltis saiu com a vitória. Vitória. Tominho da Caixa. Hoje aqui estou com a Júlia que está triste. E o Tominho que está muito feliz com a vitória do seu Santos. O Santos que deu uma cochilada ontem para um time que está ganhando 2 a 0. Que massacrou o jogo todo. Não pode tomar dois gols no finalzinho assim. Mas conseguiu sair com a vitória também nos pênaltis. Pois é, estamos chegando. Um abraço para você, assinante da NET que nos acompanha através da TV e canal 99. Nosso digital também, canal 8. Pela internet, nosso tvitap.com.br em todo o planeta Terra. Pois é, o Santos estava ganhando fácil ontem. Ah, você esqueceu de falar do Rafael Biscuí, que é grande. Rafael Biscuí. Grande torcedor do Santos, de seu Guarnieri. É, Guarnieri também. Olha, dá para lutar uma combina. Os palmeirense eu nem vou falar que a Júlia já vai falar do Ericão, né? Coitado do Ericão, é massacrado pela Júlia aqui. O João Paulo, no nosso WhatsApp lá, mandou uma mensagem para os palmeirense dizer para você. Os palmeirense são de folga até o dia 14 de maio. Bom, mas daqui a pouco o Palmeiras começa tudo de novo aí. O Palmeiras tem time para isso, né? Mas foi grande semifinal, você esperava um futebol de alto nível, assim, na semifinal? Foi bom, os dois jogos foram muito bons na semifinal, Toninho. Olha, o jogo do Corinthians no sábado foi muito bom, assisti todo o jogo. O Aldaques fez dois golaços, né? O André perdeu gols e fez dois gols. Mas o Aldaques fez dois gols, porque o Cássio, com todo o tamanho dele, não teve como buscar aquelas bolas lá. Muita sorte do Aldaques. E o Aldaques é um time que joga tocando a bola lá ao Barcelona. O goleiro Zé Lão, né? O goleiro dele... Sidão. Sidão. Ei, Zé Lão, não sei por que falei Zé Lão. Sidão joga adiantado, muito audacioso. E o Aldaques ganhou e vai para a final. Aliás, os dois jogos acontecem nos dois próximos fins de semana, dia 1º e dia 8 de maio. Primeiro jogo em Osasco e o segundo jogo na Vila Belmiro. Vila Belmiro decidido já, então. Já está decidido. Já é fato. Já está, a federação já decidiu hoje de manhã. O Santos não quer jogar no Pacaembu porque perdeu no ano retrasado para o Ituano. Os dois jogos. Então, nos pênaltis, né? Ele perdeu no segundo jogo. Perdeu, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo e foi para os pênaltis. Foi para o pênaltis. Eu fui no primeiro jogo, nós perdemos de 1 a 0, assisti lá no Pacaembu. Então, o Santos não quer brincadeira, que é lá na Vila a decisão mesmo. É na Vila. O Santos é bem forte na Vila, né, Toninho? E o Corinthians merecia ir para a final, sim. O Palmeiras, você falou dois grandes jogos. Eu achei que o jogo contra o Palmeiras só deu o Santos, né? O Santos não só colocou. Mas o Santos cometeu um erro assim, gravíssimo, finalzinho de jogo. O time do Palmeiras já entregue. Com vários jogadores com o Caetão Amarelo, tomaram dois gols no finalzinho e correram o risco do pênalti. O Santos sai ontem e falar para você. Seria difícil para o Santista aguentar aí a pancada. Porque o jogo vem, o Santos mandou do começo ao fim do jogo, deu uma vacilada, dois minutos, tomou dois gols. Pois é, igual ano passado nós deixamos o campeonato, a Copa do Brasil, a gente perdeu para o Palmeiras. Entregamos para o Palmeiras, porque é para ter ganho já na Vila, né? Com um placar mais elástico. Depois a gente deixou também a vaga para o São Paulo e para o Palmeiras no campeonato brasileiro. Então a torcida do Santos se perdesse ontem e ia ser muito triste para nós, né? Aí quem ia ficar mais de folga era o Santos. Se bem que o Santos joga na quinta-feira agora contra o Santos do Amapá. Copa do Brasil. Corinthians tem libertadores, São Paulo também tem libertadores. Na quinta-feira São Paulo e na quarta o Corinthians. Maravilha. Do meu lado aqui está ela, Corinthians, fora do Paulistão, mas ela está aí feliz que tem libertadores ainda. E hoje vestida de forma diferente, né? É, já tem eixa-se, está bonita. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não é que ela está bonita, ela é bonita, meu. Verdade. Boa tarde a todos. Muito triste, né? Pelo Corinthians ser perdido, mas ainda tem libertadores que é mais importante ainda. Ah, entendi. Então, né? Temos uma esperança ainda que o Corinthians ganhe. É, o Corinthians vai ter um adversário mais fácil, vai enfrentar o Nacional. Será, Tânia? É mais fácil do que o São Paulo. A vida do São Paulo é difícil. E eu torci para o Santos ontem, porque, também porque eu falei para o meu primo, ele falou, ai, vai ser Palmeiras e o Dax na final. Eu falei, vai achando que Palmeiras vai ganhar na vila. Aí eu tenho que cumprir minha palavra, né? Tá certo. Hoje vamos falar da Corrida do Mexa-se, no sábado, dia 7 de maio. Estamos com a Carola aqui hoje. Boa tarde, Carola. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Queria já fazer uma pergunta. Quantas pessoas vai participar da Corrida? A gente está com uma expectativa de 500 pessoas para essa Corrida, né? A gente está esperando esse número. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa meta aí que a gente colocou. Ah, mas ainda faltam duas semanas para a Corrida? Pode fazer as inscrições desabertas, pode. Como que faz as inscrições, Carola? A gente está, até o dia 1º, fazendo as inscrições por dois sites. O site ativo.com e o outro site é o runnerbrasil.com.br. Runner, vamos pronunciar o runner como se quer. Runner Brasil é R-U-N-N-E, runnerbrasil.com.br. Então, a pessoa entra lá, preenche todo o seu cadastro, coloca o nome, data de nascimento, número de documento, que equipe que ele corre, se for o caso de equipe, e o tamanho da camisa que ele quer, preenche tudo lá, aí manda fazer a impressão, ou paga no banco que está marcado lá, ou faz o boleto. Tem as inscrições, quanto que é o preço da inscrição? Ah, está aparecendo. As inscrições estão por R$ 59,00. R$ 59,00. Aí tem mais uma taxa, né? De R$ 3,50. De R$ 3,50 no Runner Brasil. E no ativo.com tem uma taxa de 8,8% em cima do valor. Por que isso, Carol? É uma taxa bancária, né? Na verdade, é uma taxa do site, porque eles fazem um boleto e tudo, né? Ah, entendi. Então, é uma taxa do banco, tá? Isso daí não fica para a gente, é do site mesmo. É que o banco, na negociação com a empresa, ele cobra o banco. Pode fazer a inscrição direta ou não é só pelo site? Olha, grupos grandes que queiram fazer a inscrição, podem me procurar no Facebook. Quantas pessoas, no mínimo? Acima de 15 pessoas, me procurem no Facebook e daí a gente pode fazer a inscrição direto comigo. E eu dou desconto daí também, tá? Para esses grupos. Também, se quiserem fazer a inscrição direto comigo, me procurem no Facebook, também eu faço. Daí eu não cobro a taxa, tá? Aí faz um depósito direto comigo. O detalhe do preço é o seguinte, é que nós teremos kit. É, Julia, eu perguntei. Então, é importante você falar já, pode falar, vai ter um kit. Mas qual que é a pergunta, Julia? Pera, é a mesma pergunta que você fez. Então, vamos lá. Então, você está pagando 59 reais, você vai receber essa camiseta que eu estou usando aqui. De manga comprida? De manga comprida. A corrida noturna, né? Espera-se que tenha... É a noite. É, é uma corrida noturna, vai começar às 7h30 da noite. Tá? A largada começa às 7h30 da noite. E vai receber essa camiseta, tá? Tanto masculina quanto feminina. A que eu estou é uma baby look P feminina. Então, só para o pessoal saber na hora de colocar a numeração lá no tamanho. Vai dar direito a medalha, tá? A medalha do Mexa-se, que eu mandei fazer especialmente, personalizada. Ficou bem bonito. Também é o chip. Dá direito ao chip, né? Para participar da prova. Então, está incluso isso, né? A água, a alimentação. A alimentação consiste em banana. Banana, fruta e água, né? Juliana. Como você escolheu o percurso? Por que você escolheu o recinto da exposição? Então, o recinto da exposição, eu acho muito bacana aquele lugar. E ele não é usado, né? Ele é usado somente assim na Expo Agro. E eu achava tão bacana ter um lugar onde todo mundo pudesse se reunir, o pessoal da corrida, para ter uma interação maior, né? Vai sair da arena. Vai sair da arena. Então, eu vou fechar a arena só para a gente lá. E pretendo fazer uma interação bem grande com os grupos, né? Porque geralmente as corridas... Vai ser no sábado. Vai ser no sábado à noite. Geralmente as corridas são na rua, né? Daí fecha a rua, daí fica um grupo para lá, outro para cá. Não tem uma interação tão grande, né? Fechar ali a exposição, o recinto da exposição, eu achei legal. Porque ali tem banheiro masculino e feminino bastante, água, né? Sim, já tem uma estrutura legal ali, né? Que dá para acomodar os atletas de uma maneira bem bacana. E... Saída e chegada vai ser lá? Saída e chegada vai ser na arena. Então, a gente vai sair de dentro da arena e vai chegar na arena também, tá? O pórtico de largada e chegada vai ser dentro da arena. E a Júlia perguntou também, né? Como que eu escolhi o percurso? A princípio eu tinha escolhido um outro percurso que ia mais para o centro, né? Ia para a região ali da rodoviária e tal. Só que eu fui procurar saber pelas autoridades se aquilo era coerente, se era seguro e tal. Aí a polícia, a comandante Catarina, achou que não era legal eu estar fazendo esse percurso, porque tinha três pontos ali que não eram tão seguros. E daí um dia foi eu, a comandante Catarina, e também Darcy da Prefeitura, que faz o fechamento das ruas e tal. E eles fizeram o percurso junto comigo. A Guarda Municipal dá uma força muito grande para a corrida, né, Toninho? Muito grande, muito grande, né? A estrutura da prefeitura é importante, né? É importante, né? Porque eles que ajudam a gente a fechar a rua, né? Ter todo esse aparato que a gente precisa para ter uma segurança, né? E a polícia faz todo o acompanhamento do atleta, né? Sempre tem um policial numa moto, né, indo na frente e outro atrás, né? Dando a segurança para... O SAMU também estará presente. O SAMU também estará presente. Quais grupos já são inscritos? Eu vou pegar minha listinha aqui, pode? Tem bastante grupo aqui, eu acho legal. A TUT já se inscreveu? A TUT já, foi uma das primeiras, né, TUT? Aqui, ó, tem bastante grupo legal, Evolution Room, Sub Room, o 15 de novembro também, o Correiro e Proziar, tem bastante gente do Correiro e Proziar. Aliás, o 15 de novembro o Djalma está acompanhando a gente lá. Grande abraço para o Djalma. Djalma, o Ficão, a Bia. Um abraço aí para o pessoal do 15. Aliás, o Djalma também é torcedor do Santos. Santista. Feliz da vida, Santista. Continua, Carol. O Rock Hunners, o pessoal do Mexa-se, o pessoal, o Elnes, a assessoria que é do Galão, do Professor Galão, CPS Sorocaba, assessoria Miguel Sanches, Família, E-Corte, PH Room, AASP Sorocaba, Cafitness de São Miguel Arcanjo, Vini, CEDESP de Votorantim, Educar, Movimentar Acessoria, Room for Save, Correiro e Caminhar, 3FS, Faixinha and Friends, tem bastante grupo, viu? Eu anotei alguns aqui. E quais cidades vão vir para a corrida? É bastante cidade, né? Tem bastante cidade. Tem gente de São Paulo vindo para cá. Eu achei bem legal. Serquilho, Sarapuí, São Miguel, Tietê, Tatuí, Sorocaba, Itu, Itapeva, Salto de Pirapora. Tem bastante gente vindo prestigiar a corrida. Não esperava tanta gente de fora, assim, né? É a primeira corrida, né? Então, a gente acredita que vai mais o pessoal daqui de Itapê, prestigiar. Mas muita gente de fora. Inclusive, ontem teve maratona em São Paulo e foi 3 amigos meus com a camiseta do Mexa, assim, né? E quando ele chegou na linha de chegada, né? Só escutava assim, ah, eu vou para a corrida, eu vou para a corrida. Ele falou, nossa, não acredito. O pessoal lá de São Paulo, né? Falando que vem para cá. Legal, né? Eu falei, tive uma conversa com o prefeito, há uns dias atrás, eu falei para ele da importância do investimento na corrida. Itapê, ainda pode ficar conhecida aí no estado de São Paulo, no Brasil, até fora do Brasil, como a cidade da corrida. Você precisa do investimento. Falei para ele, precisa de um investimento maior. Já tem, já está legal, já tem o apoio da prefeitura. Mas um investimento pesado aí, que Itapurinha pode adotar essa corrida aí, que pode ajudar a cidade a ficar conhecida aí para o lado positivo. Pois é, além da Carol, da Amizane dela, que tem com o pessoal, também a gente tem que destacar o seguinte. O Runner Brasil, que é o regularizador, que toma conta do evento, regulariza o evento, né? Faz o evento acontecer com o kit e tudo. Então, ele divulga no site dele e as pessoas entram no site para pesquisar quais são as corridas que vão acontecer. Está lá no site, dia 7 de maio, a corrida em Itapeninga, quer dizer, é o nome Itapeninga sendo veiculado. E as pessoas vêm e, no caso da de São Paulo, que falaram por isso, é que acontece isso mesmo. Maravilha. A gente já volta com a Carola, agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre as semifinais aí do Campeonato Paulista. Vamos falar aí sobre o Corinthians e o Aldax. O Aldax está na final do Campeonato Paulista. É a grande surpresa. Surpresa boa. Para o futebol é bom, né, Toninho? Todo mundo esperava dois grandes na final, mas para aí o Aldax é a grande surpresa. Treinado pelo Fernando Deniz, jogadores do Corinthians. E você vê aí... O Corinthians, Santos e Palmeiras, né? Dois golaços do Aldax. É o time dos gols bonito, Toninho? Também. Mas o destaque, Milton, é o seguinte, que hoje o futebol, ele está na mão dos empresários e está sobrevivendo, por causa dos empresários. O Vampeta é presidente do Aldax. É, ele é presidente do Aldax. Então, mas ele recebe recursos para que a equipe consiga ir para frente. O Edilson falou ontem, numa entrevista, o Edilson Capetinha, que jogava no Corinthians... Está jogando o Taboão na Serra. No Palmeiras, Taboão na Serra. Ele falou que o Aldax deu certo porque tem um ex-jogador por trás sendo presidente. Que não tem aquela politicagem de pessoas que se colocam no esporte, no futebol, que o presidente, esses aí, o Eurico Miranda, ele quis comparar com isso. Você acredita nisso? Não, não é só porque tem um ex-jogador, é porque tem uma visão muito boa de administração, que também, claro, não é só do Vampeta, administração, é de um grupo de pessoas. Deu certo de arrumar um técnico, uma filosofia interessante, que ele colocou jogadores que entraram na filosofia e trabalho dele. Você vê que os jogadores não dão um chutão para frente para se livrar da bola. Esse esquema de jogo do Fernando Diniz, perguntaram para o presidente do Santos se dava certo num time grande. Ele elogiou muito a equipe do Aldax, só que falou que era difícil dar certo num time grande porque... Não, eu não concordo com o presidente do Santos, porque o Santos, quando o Nival Júnior está jogando nesse método quase, e o Tite, você vê que os jogadores do Corinthians hoje trocam muito rapidamente a bola, também está no mesmo esquema. Então, o presidente do Santos, não sei o que ele está vendo, está vendo diferente. Só que acontece que, por exemplo... Ele acha suicídio o esquema do Fernando Diniz. Não, mas é que o goleiro do... Começa pelo goleiro. O goleiro Sidão é... Ele é... Sei lá com o que a gente tem que falar para ele. O Sidão que estava trabalhando de segurança e o Aldax trouxe ele. Já estava parando na carreira, que não estava dando certo. Estava trabalhando de segurança, o Aldax trouxe ele. E está bem o Sidão aí, agora no gol aí, o Tânio. O Sidão se revelando... Você vê que num lance lá que o Mineiro, né, que perdeu o gol, ele estava fora do gol e ainda bateu na zaga, mas ele já estava pulando na bola lá. Então, quer dizer, é um goleiro muito audacioso o Sidão. O segundo gol... Primeiro gol, alguns reportes acharam que foi falha no Cássio, Tânio. Primeiro gol. Você não acredita? Bom, eu acho que não. E você também acha que não? Não. Júlia, falhou ou o Cássio continua aí com o conceito alto para você? Eu acho que ele não falhou. Duas bolas é difícil mesmo, né, Tânio? Porque é o seguinte, Milton, o goleiro... O segundo gol não dá, não tem como. Ele deu uma pancada no ângulo. Não, mas é que o jogador joga a bola por cima, a bola vai caindo depois. A bola hoje, ela cai muito. E no primeiro gol, mesma coisa. A bola também caiu, fez uma curva e caiu. Porque o Corinthians perdeu um gol com o Alain Mineiro no comecinho do jogo. Esse gol, acho que foi importantíssimo. O Corinthians faz 1x0. Mas o André perdeu mais dois gols também. Depois perdeu dois gols. Mas o André Mineiro se bate de primeira. E contestado o Alain Mineiro, que a torcida queria outro jogador, o Marlone, no lugar dele. O próprio Romero, né? O próprio Romero. A torcida pediu para ele voltar depois, ele voltou e fez a jogada do segundo gol, né? Que ele poderia ter sido. E o trabalho do Corinthians no primeiro semestre, não está tudo acabado ainda, né, Tani? Tem a Libertadores e o Corinthians perdeu muitos jogadores. Vem reconstruindo um novo time. Não está nada perdido, né? Não, não está. O Corinthians está fazendo bonito, sim. Ele se manteve muito bem no Campeonato Paulista. Líder. Perdeu para o Aldax. Perder para o Aldax, acho que não é de mérito nenhum, né? Eu acho que o time do Corinthians não está preparado ainda para bater pênaltis. Precisa treinar muito. O Corinthians perdeu, dos últimos seis pênaltis, perdeu quatro. Não, no jogo. Então... É, o Corinthians não tem um batedor de pênaltis. Não tem um batedor oficial no time. A Júlia falou bem. É verdade. Assim como o Palmeiras também demonstrou ontem que também não tem, né? Maravilha. O Corinthians, o próximo aniversário do Corinthians é... Quarta-feira. Quarta-feira. Joga no Uruguai, né, Tani? Lá contra o Nacional do Uruguai. Eu acho que o Corinthians passa para a próxima fase tranquilamente. Ganha do Nacional lá e ganha semana que vem também. O Aldax pega o Santos e o Osasco. Primeiro jogo. Domingo, às 16 horas, lá em Osasco, no estádio Liberate. O estádio é do Osasco mesmo, né? E o Aldax joga lá e o segundo jogo é na Vila, dia 8 de maio, às 16 horas. Maravilha. A gente fecha, assim, então, falando do Corinthians e Aldax. Agora a gente vai falar do Santos e Palmeiras. O Santos recebeu na Vila Belmiro, antes do Palmeiras. Empatou 2x2 nos pênaltis. Fernando Prazer errando um pênalti aí e o Santos saindo aí com a vaga na final. Eu acho... Jogo, minha opinião, o Santos dominou do começo ao fim. Deu uma vacilada que quase coloca tudo a perder, Tani. Pois é, é a defesa. As duas defesas é ruim. O miolo de defesa do Santos. Do Santos e do Palmeiras. Não pode tomar um gol daquele. Não pode tomar. O rapaz marcou o primeiro gol em cima dos dois zagueiros do Santos. E o segundo gol, ele cabeceou. Eu acho o zagueiro do Santos lá, é muito barulho e pouco futebol. David Braz? David Braz. Você não lembra do Roberto Dias Branco, que era quarto zagueiro de São Paulo? Ele jogava muito. Ele matava a bola no peito e saía jogando dentro da área. E o David Braz, de vez em quando, a gente pensa que é ele também, que ia fazer a mesma coisa. Fazia lançamentos de primeiro, o Roberto Dias. Mas o Dias era um craque. Agora o David Braz, sabe jogar, chega muito, chega junto. Mas está devendo. E eu acho que o problema dos gols que o Santos tomou ontem foi disso. Agora estamos vendo o gol do Gabigol, dois golaços, né? O menino... O Gabigol tem uns altos e baixos, mas ontem estava em alta. Contra o Palmeiras, né? Interessante. Contra o Palmeiras. Ele sobe de produção, não é, Júlia? Sim. Você gostou dele ontem, do Gabigol? Ah, mais ou menos, né? Por quê? O Gabigol, ele jogou bem, fez os dois gols, o Santos dominou a partida, deu uma vacilada, tomou o gol e correu o risco de perder o jogo. O que o técnico do Santos tem que mexer para o próximo jogo? Porque assustou a torcida do Santos. A Vila Galvinica está fazendo uma festa. No grupo da minha família, que só tem Santista, eles postaram lá aos 41 minutos um porco num caixão que o Palmeiras tem acabado. De repente, falar para o Célio, virou um sofrimento. Mas para todo Santista, né? Aos 42 minutos tomou o primeiro gol, e aos 43 e 40 tomou o segundo gol. Uma falha da defesa. Foi assustador. Foi? Foi assustador. Foi, né? Porque para nós já estava garantido a vitória. E estava tocando bola o Santos ganhando o jogo de 2 a 0. O Kleber Machado falou na Globo. Nenhum dos maiores Santistas, o Palmeiras foi de um milagre para ganhar. Ele não precisava de um milagre. O futebol, ele é apaixonante por causa disso, né, Toninho? Vacilou. É o Kleber Machado que dizem que era torcedor do Santos. É Santista. Ele é Santista, o Flávio Plado é São Paulino, eles não gostam de falar. O Galvão Bueno era Santista, agora é torcedor do Flamengo. Mas o Santos merecia, mereceu sim passar para frente porque jogou melhor, né? O Palmeiras achou dois gols. O Lucas Lima acertou o pênalti? Errou? Errou. Errou, pegou o pênalti. Mas foi muito bem, jogou muito bem, bom de bola. Para mim, um jogador que tem que ser titular da seleção. A base da seleção tem que ser jogadores do Brasil para tentar resgatar a identidade. Fernando Pras. Contra a torcida brasileira. Ele é bom para pegar pênaltis, né? Ele pegou, ontem não teve um dia feliz, ontem foi o dia do Vanderlei. É que foi um... Isso, o Vanderlei foi o grande herói ontem, né? Porque o Vanderlei tem sido um grande goleiro e ontem... Vava muito bem, veio do Curitiba, né? Era do Curitiba. O Aranha fez pouco do Santos, foi embora, agora está desempregado e o Vanderlei é o titular. Quem precisa de um goleiro também é o São Paulo, né? São Paulo, para mim, está pé de goleiro. É, o Balza falou que deve utilizar o Renan para o jogo de quinta-feira. O Renan que está voltando de uma contusão, mas ele... E se o Renan acertar, coitado do Denis, nem terceiro goleiro não vai ser. Maravilha. Então a gente fecha aí, o Palmeiras agora descansa, só estreia no Brasileirão. E o Santos enfrenta, joga na Copa do Brasil na quinta-feira e vai até a cidade de Osasco enfrentar o Aldax. Isso, né, Toninho? Exatamente. E daí, no domingo que vem, contra dia 8, a decisão contra o Aldax. Vamos ver se a gente já ganha os dois jogos para matar, né, Juliana? Infelizmente, vou ter que falar para você que eu vou torcer para o Aldax. Porque se ganhando o Corinthians, tem que ser campeão. Maravilha, então. Aí os corintianos, não é só corintianos, São Paulino, Palmeirense, tudo o Aldax. Agora, a maior torcida de São Paulo vai ser o Aldax. Pois é, a gente estava falando do Aldax, né? O Aldax venceu, eliminou São Paulo, que não é fácil. Não, goleou, goleou. Então, tá aí mesmo, Aldax está com tudo. Maravilha, vamos voltar aqui para Itapetininga agora, Juliana, tem uma pergunta para a Carola. Como que vai ser a premiação da corrida? A premiação da corrida vai ser um troféu, né? Vai ser o geral, os primeiros lugares. Quais são? Primeiro, segundo e terceiro, masculino e feminino? Isso. Primeiro, segundo e terceiro. E para 10 quilômetros. Para os 5KM e para os 10KM, feminino e masculino. Então, são 12 troféus. Primeiro, segundo e terceiro. Isso. Primeiro, segundo e terceiro. 12 para o geral, masculino e feminino, 5 e 10. Aí, depois vai para as categorias, que vão ser 60 troféus. Aí, vai ter feminino e masculino para 5 e para 10. Aí, são 5 categorias. Quais são as categorias? Você lembra? É, de 16 a 26 anos, de 27 a 37, de 38 a 48 anos, de 49 até 59, de 60 para cima. Ufa, ainda bem, ainda tem participado de 60. Maravilha. A gente vai para o intervalo. Vamos ao intervalinho rapidinho e a gente volta já. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Sabor irresistível. Qualidade incomparável. De terça a sexta, aproveite o almoço executivo com todo o charme Castellamare que você já conhece. Cantina Castellamare e Tapetininga. Olá, eu sou a Fran Mendes e estarei apresentando o mais novo programa da TVI, Personalizarte. Espero vocês. Programa Personalizarte, toda quarta, às 20h30. Apoio cultural, Dima Fran. Personalizarte, loja e salão de eventos. Oi, pessoal, eu sou o Vador. E eu sou o Jeremias. Estamos aqui para convidar vocês para a nossa balada sertaneja. É isso aí. Todas as sextas-feiras, nós estamos no Clube Recreativo de Itapetininga. Tem novidade na conta de energia elétrica esse mês. Redução na tarifa. E vários fatores contribuíram para isso. A natureza fez sua parte, né, mandando mais chuvas. O Brasil fez a sua parte com novas usinas. E você também fez sua parte. Com consumo consciente e combate ao desperdício. Por isso, a bandeira tarifária em abril é verde. Ou seja, sem taxa extra na conta. Mais economia para todo mundo. Consumo consciente. Nossa melhor bandeira por um mundo sustentável. Ter a TVI em Itapetininga, a gente vê como uma TV comunitária, é a gente vê como uma TV de todo mundo. Um pouco de todo mundo numa TV só. E um pouco da TV em todo mundo. Isso é ser uma TV comunitária. E a TVI faz isso com maior excelência. Parabéns aos 11 anos. Conte sempre com a Superdifusora. Queremos fazer parte da história de vocês. Sempre, como parceiros, amigos. E comunitariamente, atendendo a população. Parabéns. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas armas. Colaboração Grupão. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinque e seja uma empresa amiga da criança. Apoio a CESP. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Bom dia Itapetininga. Seu novo programa aqui na TVI. A partir do dia 14 às 11 da manhã. Eu espero você. Estamos em volta com o nosso programa Camisa 99. A gente vai para o Esporte Regional. No Esporte Regional vamos destacando então o sétimo campeonato regional do gramadinho de futebol. No dia de ontem tivemos mais uma rodada com quatro jogos. No primeiro jogo, o veterano no gramadinho e seleção de Angatuba empataram em 2 a 2. Na categoria principal, o River Plate perdeu por 3 a 0 para a seleção de Angatuba. Na categoria principal, Varginha venceu por 3 a 1 ressaca. E no último jogo da rodada, o Tóquio venceu por 2 a 1. O Paulista de São Miguel Arcante também na categoria principal. No próximo domingo, dia 1 de maio, mais quatro jogos. Na categoria principal, Gramadão contra Botafogo. Na categoria principal, às 10h30, Útil Fértil e Abaitinga. Às 14h, categoria principal, Bem Amigos e Bela Vista. E às 16h, na categoria principal, Comercial de Santa Rosa e Nova União Futebol Clube. Nós estivemos participando lá dos Jogos da Jore, que aconteceu este ano em Avaré. São os vigésimos Jogos da Jore. Jogos regionais dos idosos. Então, aqueles com mais de 60 anos participaram lá. Estivemos, então, na classificação final, Sorocaba liderou como campeã, fazendo 156 pontos. Segundo, Jundiaí com 137. Terceiro, Tatuí com 59. Quarto, Campo Limpo Paulista com 59. Quinto, Avaré com 50. Sexto, Serquilho, que tem 40 mil habitantes, com 50 pontos. Sétimo, São Roque com 45 pontos. E oitavo, Itapitininga com 43. Milton, o que a gente percebe no campeonato da Jore, e mesmo nos Jogos Regionais, é que está faltando da direção da Secretaria de Esportes um maior incentivo para que leve mais gente. Então, nós fomos participar, por exemplo, do atletismo. Tem várias categorias para correr. E nós só participamos de três categorias. Dá para participar em todas. Isso é o atletismo. Na natação, a gente participou só em duas categorias. Dá para participar em mais. O time de vôlei pode ser mais fortalecido. Malha, a gente também jogou, mas não foi bem classificado. Isso é um apoio geral, esporte, né? É. Então, a gente percebe que está faltando da direção. Eu estava conversando com o alemão, ele falou, você é um crítico da Secretaria de Esportes. Está certo que eu sou um crítico, posso ser. Mas nós temos gente lá que trabalha mesmo, né? Então, por exemplo, o alemão, a gente vê que ele é um dedicado ao esporte. Tem outros professores, sim. Não vou citar os professores. A gente não fala todo mundo. Tem gente que trabalha. A única coisa que a gente cobra, que somos cobrados também pelo programa nosso aqui mesmo, é que as coisas andem, né? Ficou chato aquele dia lá, que uma moça veio aqui e falou que o gradil não foi feito, porque não foi erro nem do alemão, foi um erro da Secretaria, que não avisou o cara lá para levar o gradil. Tinha quase mil pessoas na corrida, lá perto do SES. Pois é. Então, o que acontece é que falta um envolvimento maior das pessoas para que a coisa aconteça. E acaba não acontecendo. Então, você nem vai ficar em oitavo lugar na Jore contra Sorocaba. Você vê Sorocaba, Sorocaba, eu corri lá nos 60 anos, 2 mil metros, levou o melhor corredor da região aqui, que é o Ceará. Sorocaba, ele fez em 8,02, eu fiz em 8,18, os 2 mil metros. Quer dizer, e o segundo colocado é de Sorocaba também. Isso eu estou falando só na minha categoria. Mas ele é de Itapitirim e correu para Sorocaba? Não, ele é de Sorocaba. Só Sorocaba, eu estou falando o time de Sorocaba, o envolvimento dele para ser campeão, porque ele procura levar a delegação. Aí não há muita diferença, a cidade não é muito rica, Sorocaba, o patamar não é diferente. Ou tem outras cidades que... Tá, mas nós não precisamos ficar junto com Sorocaba. Mas também não precisamos. Mas poder ficar em terceiro, quarto lugar, não precisa ficar em oitavo lugar. Entendi. É isso que eu estou falando. Então, eu vejo que falta envolvimento. Que dá para fazer melhor. Dá para fazer melhor. Porque, claro, quando as equipes pedem, por exemplo, condução, tem condução para levar. Mas quem? É a equipe de judô, que tem lá o Sakashita, que toma conta, o 15, que tem o Djalma, tem o... Vamos ver outra equipe aí que... Toninho, mas falta incentivo de que parte, assim, para melhorar isso? Mas eu acho que, na minha opinião, eu já tomei conta de pessoas, se quem toma conta não mostrar interesse, não estiver participando integralmente... Quem comanda, profe? Quem comanda o esporte? Então, precisa mais gente participando. Nós não tínhamos nenhum diretor lá, um secretário, os diretores lá da secretaria não estavam conosco em Avaré. O Fábio Sá, que eu lembro que ele ia nascer nos jogos, ele ia nascer. Então, mas se a gente não vai, não participa, como que eu vou vender um seguro para você? Eu sou vendedor de seguro, vendo seguro para você, mas eu não tenho seguro da empresa. Não acredito no seguro da empresa. Como que você vai comprar o seguro de mim? Como que eu vou conseguir vender para você? Complicado. Na verdade, tem que ter um líder aí para puxar, né? Precisamos de um líder, precisamos melhorar. Então, nós temos potencial, gente na idade, e isso vai acontecer agora nos Jogos Regionais, que vai acontecer em julho de novo. Se o pessoal não puxar, se a prefeitura não for de encontro com o atleta, o atleta não vem. Porque o atleta é charmoso. Eu conheço, eu sei como que é o atleta. O atleta faz um charme danado para ir correr para um monte de coisa. Se não for buscá-lo, ele não vem de encontro. O atleta, aquele que consegue resultados mesmo, ele não vem de encontro. Então, precisa que a prefeitura se mobilize para ir buscar essas pessoas. Porque senão não vai. Por exemplo, um professor reclamou para mim que tinha 80 atletas para participar da natação lá, e a prefeitura não fez inscrição. Aí eu falei com o professor... Quem tinha para participar e a prefeitura não fez inscrição. Aí eu falei, aí a pessoa falou que não, que quem não fez inscrição foi o outro lado. Então, não sei, nós precisamos que os dois lados venham aqui. Que não há um entendimento, isso é certo. Então, mas que venham os dois lados aqui, fale para a gente a verdade do que está acontecendo, porque nós estamos pagando nossos impostos, a secretaria tem... Às vezes as pessoas acham que a gente critica, porque quer alguma coisa, quer cargo, eu não quero. Mas é que a gente é cobrado, as pessoas querem resultado. Todo mundo, você trabalha, eu sou cobrado como vereador, todo mundo é cobrado onde esteja trabalhando. Então, a cobrança é normal, mas as coisas têm que acontecer. Mas é igual o nosso caso, né? As pessoas vêm aqui dar entrevista para a gente e falam que Itapetininga tem potencial. Aí, quando chega na hora de fazer a coisa, nós não temos potencial, ou temos ou não temos. Agora temos 160 mil habitantes. Cidade com 40 mil habitantes fica na nossa frente. Isso não jore. E também, nós caímos nos Jogos Regionais para a segunda divisão de novo. Tem time lá, pessoal lá. Por quê? Eu acho que está faltando, Milton. Não sei, alguma coisa... Está precisando organizar isso daí, né? Ter alguém que organize as pessoas de uma maneira que... Eu já tenho a minha opinião formada, que eu falo. Eu acho que precisa de uma renovação na Secretaria do Esporte completa. É a minha opinião, é das pessoas que dirigem o esporte. Não tenho nada contra ninguém lá. É o meu jeito de pensar. E pegar os professores que estão lá hoje, precisa renovar eles, as esperanças deles, ajudar eles, chamar eles para uma conversa, um diálogo. Eu vejo muitos professores animados trabalhando lá. Milton, mas então, e se a Prefeitura não for atrás dos atletas, os atletas não vão vir, não. Isso eu tenho a certeza. Porque já existe alguma coisa contra e o atleta, aquele que consegue melhor o resultado, a gente está acostumado a mexer com esse pessoal, eles são charmosos, são difíceis de levar. E tem professores grande gabarito na Secretaria do Esporte. Tem professores com potencial muito grande, que precisa ser ouvido, precisa chamar eles e conversar com eles, porque o Jorge, do handball, é uma pessoa assim, de alto nível, ele tem que ter uma quadra para ele treinar. Tem o Juninho, do vôlei, estou falando os nomes de pessoas, professores aí. Muito bom mesmo, parou de treinar, porque venceu o contrato com o SESI, e agora eles falaram que parou por um tempo, porque não tem quadra. Quantas quadras eu não vejo por aí vazia, abandonada? Isso é uma realidade, então quer dizer, está faltando um maior envolvimento e entendimento, né? Mas a gente coloca aqui o programa Camisa 99, né Milton? A disposição da Secretaria do Esporte pode sentar aqui, conversar e falar para a gente o que está acontecendo efetivamente. Nós não queremos só fazer crítica, nós queremos conduzir... A gente vai ouvir eles, vamos preparar uma reportagem. Então, mas nós queremos conduzir Itapitininga para a situação melhor. Itapitininga precisa estar melhor. Eu quero mandar um abraço para o Guerra, falou, olha, estou sempre acompanhando vocês três lá no programa, os entrevistados. Grande abraço, Guerra. O Guerra está sempre acompanhando a gente. Maravilha, também teve, ontem aconteceu os jogos do SESI, Futsal, a 3MB perdeu de 5x4 para a MGA. E a Moura A e a 3MA, a 3MA ganhou, venceu por 5x3 num grande jogo. Os próximos jogos são... Venceu o quê? Venceu 5x3, a 3MA venceu a Moura. No quê? Futsal. Futsal. Próximos jogos, Toyoda e Suzano e o Tio Fert e Poleng. Isso vai acontecer no sábado, às 14 horas. Então, aí, os jogos do SESI acontecendo lá no SESI, sempre aí, os jogos movimentando a cidade, não paga nada, é só ir lá assistir. Tem grandes jogos, tem muitas modalidades para acontecer ainda. Júlia? Quais são os patrocínios, Carola? Para os patrocinadores da corrida? A gente está com alguns patrocinadores para a corrida. É esse apoio que a gente precisa aqui, né, Toninho? Porque a gente quer começar a fazer um trabalho bacana, pelo menos na parte da corrida, como tem vários líderes aqui, eles estão buscando fazer a corrida aqui em Tapetininga. A gente precisa da ajuda não só da prefeitura, mas também desse povo que é empresário e que quer investir na qualidade de vida aqui do pessoal de Tapetininga, né? Então, eu queria agradecer muito o laboratório de Tapetininga, que ajudou bastante. Café Santandré, também. O Empório Albuquerque, o supermercado. A World Muscle, que é uma loja de suplementos. A Menezes Casa e Construção, a Charbel, a Karina Halak, o Pupo... Está passando as fotos lá. O Pupo, que é design. Ah, está passando a foto. Ah, que legal. O Pupo... Acho que são esses que vão estar dando essa força aí no dia da corrida. Eu queria agradecer bastante eles. Mandar um beijo e um abraço aí para o Wilson Alencar, para o Cícero, que me ajudou também a fazer a filmagem. Está dando muita força o Cícero do 15. O Cícero e o Claudinei têm um trabalho fundamental. Eles divulgam. Eu sei tudo o que acontece por eles. No Facebook, eu sei tudo o que acontece. A corrida, a largada. É um trabalho sensacional que os dois fazem. De imprensa, voluntários, o trabalho deles. Faz, eles colaboram muito com o esporte de Tapetininga. Cícero que fez aniversário dia 21 de abril, né? Grande São Paulino, grande abraço para o Cícero. Parabéns, Cícero. É o que você falou, né? Manda um beijo para o Cícero. Um beijo, Cícero. Ah, agora ele gostou. Cícero está assistindo. Cícero, obrigada, viu? Por você ter feito a filmagem do percurso comigo. Ficou demais. E por toda a força que ele dá para o esporte aqui, né? A gente tem que valorizar. Eu não quero ser injusto. O Amauri faz um bom trabalho. Tem ótimo profissional. A gente critica tudo. O Amauri, nossa. Mas a gente sabe que tem grandes pessoas ali. O Amauri faz um trabalho muito bom. Gosto. Onde esteja, o esporte está lá divulgando, mostrando no Facebook. Mandando as notícias. Mandando as notícias para a gente, para a imprensa. O Amauri é uma grande pessoa, um grande profissional. E o Cícero, ele não ganha nada para isso, né? A gente é voluntário, né, Claudinei? É voluntário, né? Tipo, para mostrar Itapetininga, mostrar o esporte aqui, né? E através dessas pessoas, a gente vê como a corrida ficou forte por causa dessas pessoas. Sim. Essas pessoas deixam. Hoje, você olha a força que tem a corrida de rua aqui em Itapetininga. É impressionante. Eu fico muito feliz de ver isso aí. E é por causa de um trabalho simples que ele faz, mas que tem um grande valor da nossa cidade. E você vê, né? O Cícero é do 15 de novembro, né? Eu, do grupo Mexa-se. E eu sei que ele ajuda todos, de qualquer grupo. Todo mundo que vai fazer uma corrida aqui, o Cícero ajuda. É impressionante, né? Assim, o coração dele, né? Não tem disputa, né? Nem nada, né? O Cícero só tem um defeito. Ele é São Paulino, né? O único defeito dele. Quem tá falando, Cícero, é o outro amigo. Sou eu. Eu queria que ele fosse o torcedor do Santos. Tem idade que você fosse o torcedor do Santos. Júlia? Quantos alunos tem no Mexa-se? Ó, o Mexa-se hoje, ele tem 60 alunos que pagam, né? Pra frequentar a aula de treinamento funcional. Mas hoje a gente tá com uma média de 160 pessoas que correm com a gente, assim. Não só aqui em Tapetininga, não só aqui em Tapetininga, mas também fora, né? Tem gente comprando a camiseta do Mexa-se aí, de São Miguel Arcanjo, de Porto Feliz. Gente de ponta, igual o domingo, tinha gente... Tinham três atletas que foram fazer a maratona lá em São Paulo. E eles são de São Miguel Arcanjo. Mandar um beijo pra Sara, pra Nevinha e pro Ronaldo, que foram representar o Mexa-se lá. Tipo, eles se identificaram com o Mexa-se e correm com a camiseta. Então é bastante gente que tá aderindo ao Mexa-se, assim, né? E eu queria agradecer esse pessoal. Emílton, o Mexa-se tem uma camiseta diferenciada, né? Qual a cor da camiseta do Mexa-se? A camiseta das meninas é pink e dos meninos é azul. Olha! E é uma camiseta que eu elaborei, fiz com carinho. Então eu acho que é isso que faz com que as pessoas curtam, né? E queiram andar. Pra quem não sabe, a Carola já viu várias vezes aqui, é uma professora de Educação Física, Carola, né? É uma profissional, né, Carola? É, eu sou formada em Educação Física em São Paulo. E como que surgiu o nome Mexa-se? O Mexa-se é um projeto que existe em São Paulo, na verdade. Onde eu era bastante amiga da pessoa, do líder, né? Que trabalhava com o Mexa-se em São Paulo, que é o Fábio Saba, que é um grande conhecedor, educador físico, né? Da nossa área de Educação Física. E daí eu amei esse nome desde o começo, né? Porque fala de tudo, né? É um nome simples, que fala de qualquer atividade física, né? Você podia dar esse nome Mexa-se pro ciclismo, pro basquete, pra um monte de coisa, né? E daí eu quis trazer o Mexa-se pro meu grupo, né? Esse nome pro meu grupo. E coloquei o C pra identificar comigo, né? Carol. Júlia? Mexa-se fez uma parceria com a Márcia da Zumba. Conte pra gente essa parceria. Quando que esse aulão aí? Convida as pessoas pra ir. Então, dia 5 de maio, vai ter uma aula bem bacana lá na prefeitura. A gente tá convidando... No estacionamento da prefeitura. No estacionamento da prefeitura. Ai, vocês vão me desculpar, mas eu acho que é 7 horas. 19 horas. 19 horas, né? 19 horas lá no estacionamento da prefeitura, com a professora Márcia. O grupo Correira e Prozear também vai. O Mexa-se vai estar lá. Pode chamar todo mundo. Tá todo mundo convidado de Sapetiringa. Vai cair numa quinta-feira, isso mesmo. Quinta-feira. Tá? É só chegar, não precisa pagar. Quem gosta de dançar, é só aparecer lá. E quem nunca dançou, é a oportunidade de conhecer o Zumba. Então, tem um pessoal que mora ali, perto ali. Pode só chegar e fazer a aula. Isso. Vai ser em frente do auditório, de onde? Vai ser no estacionamento. No estacionamento. No estacionamento da prefeitura ali. Legal. Lúlia? Os treinos, que dias são? Olha, o treinamento funcional é de segunda e quarta, às seis da manhã e às oito da manhã. De terça e quinta, às sete da noite e às oito da noite. Sendo que o horário das oito da noite é misto. O homem pode participar. Tá? Então, quem quiser levar o marido, o amigo, pode levar o namorado. E de segunda, quarta e sexta, é o nosso treinamento de corrida. E daí, nesse treinamento de corrida, eu não cobro nada. É de graça. É só chegar lá no Cristo, às sete horas da noite. Se reunir com a galera do Mexa-se, eu passo um percurso para quem está começando. E um percurso para quem já está avançado, para quem já está correndo. É mais para a gente confraternizar e formar um grupo legal para correr. Quem quiser participar do Mexa-se, o que tem que fazer? É só entrar em contato comigo pelo Facebook. Aí eu passo o meu WhatsApp. No Facebook como? Meu Facebook é Carola Rolim. Aí entra lá, me chama no Messenger. A gente vai conversar. E eu peço para passar o WhatsApp para mim. Daí, pelo WhatsApp, eu entro em contato, passo os horários, passo todo o esquema. E é só chegar também, gente. É só, tanto na parte da corrida, quanto na parte do treinamento funcional. Quem quiser conhecer a aula, é só chegar um dia para fazer uma aula teste. Não precisa pagar. Faz uma aula, vê se gostou e tal. Se gostou, entra para o Mexa-se. Está todo mundo convidado. Gente daqui de Tapetininga, gente da região, quiser participar. Agora a Júlia já é do Mexa-se, ó, camiseta, miseira. É só ir lá correr, hein, Júlia? Eu vou sim. Maravilha, estamos chegando no final do nosso programa. Queria agradecer, Carola, suas considerações finais. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. É uma oportunidade bastante significativa para nós aqui. e vim falar no Camisa 99, né? Um programa que abre as portas para o esporte aqui de Tapetininga. Eu quero convidar todos e lembrar que essa semana é a última semana de inscrição. Tá? Dia 1º acaba. Dia 1º de maio acaba as inscrições. Então corre. Corre. Hoje é segunda-feira. Inclusive dia 1º pode fazer inscrição. Até o dia 1º, é. Domingo. Por que até o dia 1º, gente, se a corrida é dia 7? Por causa das camisetas, né? Não dá tempo de fazer. Não dá tempo de fazer. Então até o dia 1º eu consigo ainda na confecção mandar fazer mais camisetas, tá? Então eu queria mandar um abraço, um beijo muito especial para todo mundo do Mexas que está me ajudando bastante nessa corrida. E a mãe e o pai? A mãe e o pai? Júlia. Bom, Júlia. É, eu queria mandar um abraço para o Tiago da Moura, para o Leônidas, meu primo, que eu falei palmeirense. Não foi dessa vez, quem sabe da próxima, não sei se quer. Para minha tia Célia, para minha mãe e para minha avó. Abraço para Ericão também, né? Ericão palmeirense. Não posso brincar tanto com ele porque o Corinthians perdeu também. Ah, e a Helena é humilde, reconheço. E para o seu tio que está assistindo o programa aqui? Ah, o meu tio Henrique que está assistindo. Ainda foi ele na TVI? É, boa sorte para você aqui na TVI. Quero ver você aqui sempre, toda segunda-feira. Maravilha. Todos os dias, né? Todos os dias. Se você vier aqui. É, ele já pegou um compromisso também no telescópio já, mas ele vai estar trabalhando aí junto com o Fábio, com o João. Está em boas mãos o menino, né, Toninho? Opa! Biscuit. Sucesso aí para o Henrique aqui na TVI. Daqui a pouco está galgando aí outros degraus, né? É verdade. Vamos embora, Toninho? Vamos embora. Então, semana que vem, mais uma edição do Camisa 99. Lembrando, então, que o Corinthians joga na quarta-feira pela Libertadores. O Santos e o São Paulo na quinta. Decisão no domingo. E nós voltamos na segunda-feira. Também, dia 1º, nós vamos ter a corrida lá em Anambari. Então, o pessoal dos grupos aí de Tapitilinga, do 15, do Rane, do Mexas e do Correio e Prozeiro estarão lá em Anambari na corrida de 11 quilômetros no próximo dia. Ontem tivemos a corrida lá no SESI e a gente ficou devendo mostrar as imagens aí, mas a gente vai mostrar na próxima edição. Eu queria falar só, então, se inscrevam na corrida do Mexas, dia 7 de maio. E eu vou lá fazer a matéria também, né? Ah, isso aí, Júlia. Vou lá fazer a matéria da corrida. E o Henrique vai estar lá também? É, vamos lá fazer a matéria. Então, se inscrevam que eu posso se entrevistar lá. Ah, aí. Muito bem. Quero agradecer a todos os telespectadores da TVI. Carola? Desculpa, gente, eu tô meio resfriada, por isso que eu saí. Mas, é, eu queria avisar, né? Que eu vou estar em Anambari dia primeiro, fazendo as inscrições também. Então, quem quiser fazer a inscrição comigo lá... Leva o dinheiro, né? Leva o dinheiro, 59 reais. Maravilha. Quero mandar um grande abraço para todos os telespectadores da TVI. Quero mandar um grande abraço para o Eduardo, Carlos Eduardo, e para a Leia aqui, Casares, esse final de semana aí. Grande abraço, eu amo muito esses dois, Carlos. Essas duas pessoas maravilhosas, esse casal lindo aí, felicidade. Grande abraço. Camisa 99, visita essa camisa. Camisa 99, visita essa camisa. Camisa 99, visita essa camisa.